Música Amém! Graças a Deus! Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas. Como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, senta-se. Por favor. Amém. Muito bem. Eu vou por partes, tenho bastante referências que eu julgo que vai dar força ao seu entendimento. Então vamos juntos. Diga comigo, coragem e covardia são contagiosas. Coragem foi o item que o Saul que o Saul esqueceu de levar. Ele não pegou. E a história de vida dele foi uma história bem diferente daquilo que certamente Deus projetou. porque ele não tinha coragem. E quando nós falamos de coragem as vezes as pessoas já pensam em coragem como desequilíbrio e atos de agressividade já pensam em luvas de box de ataques de brigas tão corajoso pra muita gente coragem é aquela pessoa que agride o outro ali mas coragem vai muito além não tem nada a ver com desequilíbrio nada a ver com agressividade não é isso. O Saul a Bíblia diz que dentro dos mais altos dentre os que eram mais altos batia aquelas pessoas que eram consideradas muito altas batia no ombro dele. A Bíblia diz que ele era alto muito bonito um corpo formidável mas veja bem externamente ele era um homem alto de uma aparência formidável mas internamente digo internamente ele era um anão ele era um anão porque ele nunca trabalhou suas questões internas a sua área interna as questões do interior nunca então coragem e covardia são contagiosas eu vou mostrar isso aqui para você durante toda a história de Israel na liderança de Saul você encontra mas continuamente o exército fugindo se escondendo correndo se jogando em buracos atravessando o rio porque a covardia do Saul contagiou o seu exército e como ele não mudava o espírito o exército tinha um espírito de medo de covardia rondando e dominando e assombrando o tempo todo o Davi não Davi era baixo franzino mas de uma coragem que ele contagiava poucos homens e se você buscar a história de vida do Saul e do Davi você vai ver que o Davi enfrentou desafios muito maiores do que o Saul e nunca se intimidou nunca você vê ele sempre avançando você vê como falávamos outro dia pegando pessoas desqualificadas e transformando elas em homens em guerreiros surpreendentes que fizeram história e marcaram não apenas no seu tempo mas marca até hoje coragem e covardia são contagiosos pessoas covardes contagiam para a covardia pessoas corajosas contagiam para a coragem atitudes de coragem Saul era um homem alto fisicamente de grande expressão internamente era um anão um sujeito fraco um homem incompetente que até teve boas intenções mas boas intenções sem coragem não serve de nada diga a covardia sabota derrota leva ao fracasso a falta de comprometimento a covardia sabota a covardia leva a pessoa a escravidão e a possessão a covardia do Saul levou ele a tomar atitude errada ao longo de uma vida inteira a covardia do Saul levou ele no fim da vida ao invés de buscar a Deus e buscar uma feiticeira ao invés de mudar o espírito a tentar o suicídio e a cometer suicídio ao invés de ser bênção na família ele levou o filho Jônatas o filho fiel a morte porque o Jônatas morreu por más decisões do pai então a falta de coragem do Saul levou um exército a viver se escondendo fugindo e envergonhando a Deus a falta de coragem fez dele um sujeito invejoso um sujeito que se incomodava por qualquer coisa e que passou a vida justificando e culpando os outros então vamos lá tem bastante quando chega o tempo dele ser ungido o rei sabe o que ele faz sabe o que ele fez primeiro a Samuel 10 22 fale comigo consultaram novamente o senhor ele já chegou e o senhor disse sim ele está escondido no meio da bagagem olha o espírito dele ele estava para ser ungido do rei e sabe o que ele fez se escondeu no meio da bagagem já o começo primeiro a Samuel 9 21 quando o Samuel falou sobre liderança sobre ele liderar Israel as desculpas de incapacidade Saúl respondeu 9 21 acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim por que estás me dizendo tudo isso e o que que Samuel estava falando para ele de ungido a rei e ele começou a apresentar todas as desculpas de incapacidade da incapacidade dele primeiro a Samuel 13 5 a 13 quando os soldados 13 começaram a se dispersar ele entra em pânico e desobedece a Deus e ainda quando é confrontado o Samuel o Samuel confrontou o seu pecado apresentou o seu pecado ele começou a apresentar desculpas 1 Samuel 13 5 a 13 eu li isso ainda na abertura do jejum os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra 6 mil condutores de carros e tanto soldados quanto a areia da praia eles foram a Miquimaz a Leste Betiaven e lá acamparam quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado esconderam-se em cavernas está vendo tudo que eu falei até agora está vendo isso aqui o que o exército de Israel estava fazendo aqui ó se escondendo em cavernas buracos entre as rochas e em poços e cisternas tinha gente para em tudo quanto é lugar menos no lugar certo porque esse é o problema de uma pessoa que tem um espírito de covardia ela 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 vai para muitos lugares mas nunca se coloca na posição certa você encontra ela em várias situações lugares posição mas sempre voltada para para covardia você nunca encontra no lugar certo esse não era o lugar do exército de Israel em buraco o exército do Deus vivo num buraco numa cisterna escondido em cavernas com medo de enfrentar um inimigo isso não era o lugar em poços alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar a terra de Gade e de Gileade até atravessaram o rio em fuga em função da covardia Saúl ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele ah não olha isso aqui o que está escrito na tua bíblia tremiam de medo de novo gente coragem e covardia são contagiosas o líder vivia tinha um espírito de covardia e quem ele liderava também foi todo o exército contagiado pelo espírito de covardia quando eles tinham que enfrentar uma coisa uma guerra um inimigo você encontra aqui o exército em tudo quanto é canto menos na posição de batalha Saúl ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo ele esperou sete dias o prazo estabelecido por Samuel mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saúl começaram a se dispersar e ele ordenou traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão Saúl não ofereceu Saúl não então desculpe ofereceu o holocausto quando terminou de oferecer Samuel chegou e Saúl foi saudá-lo perguntou-lhe Samuel o que você fez Saúl respondeu quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em mim que mais pensei pensou errado porque essa não foi a direção pensou muito errado a direção foi outra agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor por isso senti-me obrigado em outra tradução então violentei-me a oferecer o holocausto disse Samuel você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor o seu Deus lhe deu se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel Deus deu uma direção vá para a batalha Samuel disse eu vou chegar e vou oferecer sacrifício ao Senhor a pressão começou através do inimigo dos filisteus a situação era grave era mas ele tinha a promessa de Deus ele tinha a promessa de Deus e quando a pressão começou a aumentar o espírito de covardia dominou todo mundo o exército fugiu uma vergonha para Israel Saul ao invés de esperar por aquilo que havia sido determinado ele foi fazer uma coisa que não era para ele fazer ele não era o sacerdote ele não podia oferecer o sacrifício ao Senhor na verdade aquilo era um teste de fé espera porque eu vou chegar eu tenho absoluta certeza que o atraso de Samuel foi com propósito o propósito de experimentar o Saul o Samuel não atrasou à toa foi com propósito de experimentar o Saul na fé o que é que ele fez desobedeceu por quê porque esse era o espírito dele é o que dominava a vida dele ele nunca trabalhou as questões internas todo mundo que olhava para o Saul encantava com a altura com a beleza com a aparência formidável mas era um anão um covarde por dentro um fraco um sujeito que nunca deixou o espírito de Deus dominar a vida dele como o Senhor queria foi tolo a palavra foi espera mas ele assumiu passou na frente e fez o que não devia ali ele já arruinou com o reino dele porque Deus estava trabalhando a fé dele e é o que Deus tem trabalhado na vida de cada um a fé Deus quer que o teu nível de fé seja elevado então quando Deus dá uma direção é para você esperar confiar permanecer não é para sair tomando atitude na carne na força do braço que muita gente faz o que Saúl fez o exército fugindo o exército filisteu poderoso ali assombrando e ele ao invés de ficar firme confiando peraí eu tenho promessa de Deus o Samuel vai chegar tudo vai dar certo o Saúl passa na frente e você vê qual a expressão a justificativa dele o que você fez o Saúl ah é que eu pensei pensou errado meu filho porque a direção não foi essa é um tal de ah eu pensei pensou o que? Deus lhe deu uma direção você tem que ficar com ela ah é que a pressão estava muito grande eu pensei que eu tinha pensou não está errado pensou errado toda vez que você pensar contrário a vontade de Deus você tem que combater se Deus te deu uma direção você está pensando em outra coisa você tem que combater e eu me obriguei a oferecer o sacrifício porque que ele não se obrigou a permanecer firme no propósito é aquilo que eu falei na abertura do jejum a pessoa tem sempre uma justificativa para as atitudes erradas ah mas é que eu tenho que fazer alguma coisa é que eu estou sendo pressionado o que eu vou fazer eu tenho que fazer confio em Deus é isso que você vai fazer olha a expressão dele eu me obriguei me obriguei me obriguei a desobedecer ele disse violentei-me a desobedecer a Deus quantas pessoas que vivem fazendo isso ao invés dele se forçar a ficar no espírito ele ainda arruma desculpa ah eu eu me obriguei a a oferecer o sacrifício aí porque você não chegava mas a providência sempre chega na vida de quem anda com Deus e a direção que nós recebemos de Deus é para esperar nele não é para sair agindo na emoção na força da carne do braço na carne então pensei pensou errado porque essa não foi a direção mas me obriguei como se obrigou que justificativa furada é essa me obriguei a desobedecer a Deus se obrigue a obedecer a Deus a esperar por ele quantas pessoas dizem é que eu não tinha alternativa eu tive que agir eu enxaquei é o que nós falávamos a semana passada da viúva você vê que para sair de um problema sempre tem uma alternativa as pessoas fazem um monte de coisa aí para sair de dívida ela estava com dívida ela podia ter ido pedir o azeite emprestado não tem um monte de gente que vende o corpo que faz negócio ilícito que faz um monte de coisas ela 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 foi buscar em Deus a saída ela podia ter feito igual o marido que só contraiu dívidas na vida tanto é que morreu largou ela atolada em dívidas ela fez diferente ela podia ter ido lá e e e feito mais dívidas não ela foi buscar no lugar certo e o que que foi dirigido qual foi a direção que foi dada a ela foi faixa porque as pessoas tem essa dificuldade ele quer ele quer um estalo de Deus tudo ser resolvido quando chega a hora de manifestar a fé a pessoa não quer a direção para ela não foi vai pedir azeite emprestado vai pedir vasilhas vazias vasilha vazia parece que não tem mas então não solucionou meu problema acho que até está ficando pior porque vasilha vazia eu tenho um monte lá em casa é isso que as pessoas mas a vasilha vazia significava o que? manifestar a fé e viver o sobrenatural mas claro que é muito mais fácil pedir azeite emprestado do que vasilha vazia todo mundo sabe disso é bem mais fácil momentaneamente você resolve você tampa um buraco só que você cava outro é por isso tem tanta gente com um monte de problemas na vida sem solução porque Deus dá a ele a direção manifesta a fé busca em mim espera o que que ele faz? ele não quer a vasilha vazia ele não quer manifestar a fé ele quer azeite eu quero é azeite vasilha vazia eu não quero porque vasilha vazia significa manifestar a fé e dá muito trabalho manifestar a fé é mais fácil ir lá e já resolver isso aqui mais rápido pega algo e pede algo e mexe e pega me dá azeite que eu já resolvo me dá azeite que eu já resolvo o Saúl aqui a direção foi o que espera quando a pressão chegou o que que ele fez? correu e foi fazer uma coisa que não era para ele fazer e Deus queria o que? que ele manifestasse a fé que ele confiasse que ele esperasse que ele confiasse a espera permanecer esperando significava o que? dependência de Deus quando ele tomou a frente de Deus ele revelou o que? uma independência uma rebelião vamos seguir 15 e 9 mostrando ainda os pontos de covardia do do Saúl primeiro a Samuel 15 e 9 mas Saúl e o exército pouparam a gague o melhor das ovelhas e dos bois os bezerros gordos e os gordeiros pouparam tudo que era bom mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo não foi essa a ordem de Deus a ordem foi para destruir tudo aqui no caso mas pessoas que não seguem a direção de Deus elas não fazem o que deve ser feito aquilo que é para ser feito elas ignoram o que Deus fala e faz as coisas do jeito delas isso tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas Deus diz é assim ela faz do jeito dela depois de fazer esse erro aqui ele foi 12 olha o que ele fez aqui de madrugada Samuel foi encontrar foi o encontro de Saúl mas lhe disseram Saúl foi para o Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Julgal Julgal ele tinha feito algo errado quando ele percebeu o que ele tinha feito aqui ele foi para o Carmelo e fez uma estátua em sua própria homenagem uma maneira de distrair as pessoas que estavam com ele uma prova de gente inconsequente desfocada e sem comprometimento nenhum com propósito é aquele tipo de gente que está sempre tentando seduzir de alguma maneira para poder esconder a realidade a sua realidade continuando agora vou direto até o 28 quando Samuel o encontrou Saúl disse o Senhor te abençoe eu segui as instruções do Senhor você viu aqui o que ele falou o Saúl disse o Senhor te abençoe por Samuel eu segui as instruções do Senhor você vê que ele já se antecipou eu segui viu as instruções do Senhor ele tinha seguido tem gente que é desse jeito é um menino imaturo faz tudo errado mas já está tudo certo resolvi lá o problema resolveu nada o Samuel falou assim para ele olha aqui Samuel porém perguntou então que palido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos que mugido de bois é esse que estou ouvindo respondeu Saúl os soldados os trouxeram os soldados ele era o rei e foi o soldado o covarde é assim foi o fulano que fez eu estou nessa situação por sua culpa a culpa é sua não é minha é sua foi você que me botou nisso os soldados viu ele era o rei ele era o rei os soldados os trouxeram os amalequitas os soldados eles pouparam o melhor das ovelhas eles e dos bois para sacrificarem ah tem um bom motivo um bom motivo eles fizeram isso é eles fizeram não eu mas é para sacrificar o senhor eu fiz isso aqui eu fiz isso aqui tudo errado sabe mas foi para te beneficiar foi para beneficiar Deus para sacrificar é o senhor o teu Deus mas destruímos totalmente o restante só isso aí o restante nós fizemos direitinho Samuel disse a Saul fique quieto eu lhe direi o que o senhor me falou esta noite respondeu Saul diz-me e Samuel disse embora pequeno seus próprios olhos você não se tornou líder das tribos de Israel o senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando vá e destrua completamente aquele povo ímpio os amalequitas guerrei contra eles até que os tenha eliminado porque você não obedeceu ao senhor porque se lançou sobre os despojos e fez o que o senhor reprova olha aqui o covarde vive de justificativos disse Saul mas eu obedeci ao senhor cumprida a missão que o senhor me designou você vê que a pessoa não admite o erro enquanto ela puder esconder ela vai ela vai argumentando 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 até chegar num ponto que não tem mais sair esse é o espírito da covardia e da derrota que Deus está lhe ensinando a não praticar mas é expulsar eu trouxe a Gag o rei dos amalequitas mas exterminei os amalequitas oh ah mas é aquela pessoa que faz faz errado errado mas eu não mas eu também eu faço isso aqui certo não mas isso aqui eu faço isso certo eu fiz aquilo ali errado mas nessa área aqui está tudo certo mas com Deus não funciona assim não é assim que funciona se Deus lhe dá uma direção é para ser seguida não adianta fazer uma coisa e omitir outra os soldados tomaram ovelhas e os bois do disposto o melhor do que estava o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal uma boa causa você vê que como é que ele tinha a covardia dele fazia com que ele arrumasse argumentos para transformar uma coisa que estava sendo vista por Deus como abominação como ainda uma boa uma boa ação foi por uma boa causa não tem boa causa Samuel porém respondeu acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra obediência é melhor do que sacrifício e submissão é melhor do que gordura de carneiros pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria é a mesma coisa de você fazer rituais de magia quando você é rebelde e a arrogância como o mal da idolatria é a mesma coisa de você se prostrar diante de uma imagem feita não sei aonde assim como você rejeitou a palavra do Senhor ele o rejeitou como rei aí olha aqui aí ele entrou em desespero ele viu que a coisa era séria não tinha como ele fugir ele achou que ele podia levar o Samuel na conversa ele achou que ele podia mudar aquilo com argumentos mentirosos errados que expressava nada mais do que o espírito covarde que estava dentro dele porque se ele tinha errado ele já tinha que ter admitido no começo mas você vê que da hora que eu estou lendo aqui ele não admite sujeito não admite que está errado você está vendo isso ou não está vendo com seus próprios olhos peguei disse saúl violei a ordem do senhor e as instruções que tu me deste tive medo dos soldados em outra tradução ele diz tive medo do povo e os atendi tive medo ele era o rei eu tive medo acontece que ele era um sujeito influenciado por qualquer um ao invés dele falar não quando tinha que falar não e cumprir exatamente com o que Deus determinava ele sempre fazia do jeito dele uma opinião chegava ele acatava ele se intimidava diante das coisas das situações das pessoas tive medo dos soldados e os atendi agora eu te imploro perdoa o meu pecado volta comigo para que eu adore o senhor Samuel contudo lhe disse não voltarei com você você rejeitou a palavra do senhor e o senhor o rejeitou como rei de Israel olha a atitude dele aqui quando o Saul se virou para sair quando Samuel se virou para sair Saul agarrou-se a barra do manto dele e o manto se rasgou e Samuel lhe disse o senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você olha a atitude você não vê maturidade aqui você vê desequilíbrio quando ele viu que ele tinha perdido mesmo ele chegou a agarrar na roupa do Samuel rasgar pedindo venha comigo fique comigo me ajuda só que ele só chegou nesse ponto e além disso era só remorso não tinha arrependimento porque você nunca viu arrependimento em Saul porque falou que ele ia perder o reino e mais importava para o Saul a posição dele do que obedecer a Deus ele nunca se colocou no propósito de ser o rei de verdade de Israel e o rei de Israel que Deus esperava era uma pessoa comprometida com os interesses de Deus e do povo mas ele só estava envolvido e preocupado com a sua posição de rei só isso ele só estava preocupado com a posição de rei nada mais obedecer a Deus cumprir com o propósito estar comprometido com o propósito não isso não tinha importância fazer o que Deus mandava não não é o que acontece com muita gente ele só está preocupado em pagar aquela conta e sair daquele aperto em conquistar aquele bem em fazer aquele negócio só com a posição se eu vou perder aquele carro se eu vou perder aquele apartamento se eu vou perder aquele emprego ele não está preocupado em fazer o que Deus espera para que ele possa estabelecer a vida de vitórias o Saul nunca se preocupou em fazer o que Deus esperava dele para que ele pudesse estabelecer o reino dele porque que ele não estabeleceu o reino dele porque ele só tinha uma preocupação a da posição dele ele só se preocupava com a posição dele e ele não estava ali Deus não colocou ele como rei simplesmente para ele virar o bambamã o rei o rei de Israel o sujeito que tem que domina um exército que na verdade ele que era dominado e um exército de covardes porque ele era covarde para ter dinheiro fortuna terras Deus Deus o colocou lá para defender os interesses dele e do povo da nação Deus nos abençoa para que nós o honremos Deus quer te honrar para que você o honre se não for para você honrá-lo ele não tem porque te abençoar é isso que cada um tem que entender há um propósito para te honrar há um propósito não é só para te colocar numa posição lá e só agora eu sou a cabeça para que? ah para eu poder mostrar que eu tenho a força que eu tenho isso que eu tenho não não você foi colocado Deus quer te colocar Deus colocou o Saul lá por um propósito tinha um propósito tinha que defender os interesses dele e do povo da nação mas a única preocupação dele não era se eu obedeci desobedeci fiz não fiz não importa eu não posso é perder meu trono eu não posso é perder meu trono muito vazio muito pequeno muito medíocre a ideia dele o pensamento dele por isso que ele foi ele era um homem medíocre um rei medíocre apesar de ser tão grande tão alto de aparência formidável nunca deixou de ser medíocre aqui dentro covarde ele era o que eu disse no início um anão aqui dentro um anão aqui dentro ele sempre foi um anão aqui fora até os mais altos os mais altos batiam no ombro dele os mais altos está escrito na Bíblia batiam batiam no ombro dele aqui dentro ele era um anão é um sujeitinho desse tamaninho imaturo fraco ele nunca realmente se colocou no propósito está aqui deixa eu dar mais um eu sei que poderia até parar aqui mas deixa eu só concluir isso aqui primeiro Samuel 17 11 ao ouvirem as palavras do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados em outra tradução espantaram-se e temeram muito medo do Golias e não preciso continuar que você sabe que passaram 40 dias escondidos num buraco 1 Samuel 18 7 a 12 as mulheres dançavam e cantavam Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares Saul ficou muito irritado com esse refrão você está vendo só importava os créditos não vieram para mim então é só isso que importa Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse atribuíram a Davi dezenas de milhares mas Davi estava muito à frente dele muito mas a mim apenas milhares que absurdo mas ele estava colhendo o que ele tinha plantado o que mais lhe falta se não o reino daí em diante Saul olhava com olhava com diga comigo inveja para Davi no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus sabe quando fala isso aqui é que Deus permitiu que esse demônio se apoderasse de Saul olha aqui apoderou-se de Saul e ele entrou em transe ou seja ficou possesso o diabo tomou o corpo dele em sua casa enquanto Davi tocava harpa como costumava fazer Saul estava com uma lança na mão e o atirou dizendo encravei Davi na parede mas Davi desviou-se duas vezes Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi ele tinha medo eu poderia falar mais mas você não pode esquecer essa foi a conduta de um homem que teve oportunidades oportunidades e oportunidades de mudar mas cada dia que passava ele ficava pior mais mal mais invejoso mais desequilibrado cada dia que passava ele piorava a conduta dele ele manifestava o espírito de rebeldia de coragem de orgulho está provado e você pode fazer um estudo profundo disso toda pessoa orgulhosa ela é covarde todo covarde é orgulhoso o Saúl tinha um espírito de covardia que dominava a vida dele tanto é que durante a liderança dele você encontra o exército de Israel fugindo se escondendo correndo e esconde um buraco esconde uma cisterna esconde uma caverna e corre através do rio está todo mundo tremendo de medo outro com medo aqui na liderança de Davi você encontra soldados gente ele pegando gente sem nenhuma qualificação e preparando e mudando o espírito porque covardia coragem e covardia são contagiosas a covardia sabota não adianta ter boas intenções e não ter coragem não adianta falta de coragem leva a falta de comprometimento leva a escravidão leva a possessão leva a derrota leva ao fracasso coragem 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 para admitir que é covarde para trabalhar covardia a coragem é que nos faz fazer aquilo que estamos com medo de fazer eu estou com medo de fazer mas eu possuo um espírito de coragem o espírito que é de em mim é de coragem então eu posso estar com medo de fazer mas eu vou fazer a coragem é que faz você fazer aquilo que você está com medo de fazer mas a covardia rouba de você oportunidades importantes de valor oportunidade de vencer oportunidade de ser feliz oportunidade de avançar coragem você tem que entender não tem nada a ver com desequilíbrio e agressividade não está coragem quando você tem tem impulso na vida você age você enfrenta você avança você não se entrega não se rende não se intimida você vai nada te faz parar você não tem medo da morte porque você sabe que Deus te dá vida você não tem medo de inimigos você não tem medo do capeta porque você sabe que Deus é maior você não tem medo de enfrentar o desafio porque você sabe que Deus vai ser com você você não tem medo de encarar coisas grandes projetos porque você sabe que basta agradar a Deus você não tem medo da vida Você não tem medo de ameaças Você não tem medo de problemas Você não tem medo E quando eu falo de não ter medo Eu estou dizendo o medo não te controla Todos nós podemos ter sentimento de medo Mas ele não pode te controlar Entende o que eu estou dizendo? Medo, medo, raio Eu estou com medo, então eu me escondo ali Não, eu estou com medo Mas eu tenho espírito de coragem E é isso que me domina O medo não me domina A coragem me domina É isso que tem que estar dentro de você O que me domina é a coragem Não é o medo É a coragem Eu não tenho medo dessa doença incurável Porque eu só vou morrer se Deus deixar Eu não tenho medo de me mandar embora Porque se eu sair daqui É porque Deus permitiu E algo maior Ele tem pra mim Eu não tenho medo de abrir o meu negócio Eu não tenho medo O medo pode bater Mas eu não sou dominada por Ele Eu não, não vou me entregar Eu quero abrir o meu negócio Eu quero... Ah, mas a concorrência... Não Eu tenho coragem Deus é comigo Se Ele me abençoar Eu vou prosperar Eu vou prosperar Então medo pode bater Mas eu não tenho Que me entregar a Ele Eu não tenho Então quando você não se entrega Você pode gritar Eu não tenho medo de fazer isso Porque o que domina a minha vida É a coragem É a coragem Covardia Coragem e covardia são contagiosos O Saúl contagiou todos com a sua covardia O Davi contagiou a todos com a sua coragem Com coragem O Saúl foi um fraco Fisicamente ele até podia parecer ter mais força do que o Davi Mas internamente ele era fraco O Davi fisicamente era mais fraco que o Saúl Mas internamente ele era forte Ele tinha força Tanto é que enquanto Saúl e o exército de Israel Estavam escondidos Por causa do Golias Ele estava enfrentando o Golias Ele enfrentou O Golias Porque o espírito de coragem dominou a vida dele O espírito de coragem Eu não vejo o Davi Apresentando justificativas Para os erros dele Você vê que quando ele errou Com Betseba E ele foi corrigido por Natan Ele aceitou Ele não questionou Isso é um ponto extremamente positivo Na vida de uma pessoa Porque ela Errar a gente pode na vida O que você não pode É tentar esconder Eu errei Então Agora eu tenho um preço a pagar por esse erro Tem que encarar isso Tanto é que ele teve O filho morto E ele levantou e seguiu a vida Eu tenho um preço Então se eu tenho um preço Eu vou pagar Eu errei Eu tenho que pagar Acabou Isso é coisa de gente inteligente Pessoas corajosas são assim Errei Eu errei Senhor E ele foi buscar arrependimento O Saul Nunca se arrependeu Sempre era manifestação de remorso O Davi se arrependeu Mudou a conduta O Saul vivia Apresentando justificativas Para todos os seus erros Todos os erros Ele tinha um argumento Para todos Davi Assumia o erro Encarava E pagava o preço As consequências Pelo erro Certo Exatamente assim Se eu errei Eu tenho que admitir E tenho que Tem consequências Então Eu tenho que encarar Não vou me virar contra Deus Porque tem consequência Eu tenho consequência Eu vou pedir para Deus Me ajudar A vencer o que eu tenho que vencer Acabou Seguir a vida E construir Agora se eu tenho que colher Uma Uma semeadura ruim Eu vou plantar coisa boa Para eu ter coisa boa Para colher E assim você vê A covardia era tão grande Que quando ele se sentiu impotente Que Samuel tinha morrido Saul foi em busca De uma feiticeira Ao invés de ir buscar a Deus Que é o que muita gente faz Quando ele está no aperto Ele vai em busca De mais coisa errada E mais problema Para a vida Ao invés de ele parar E se humilhar E dizer Não, chega O que eu tenho de vida Eu vou Eu vou Eu vou construir Uma história diferente O que que ele fez? Suicidou Fraco Covarde Foi mais fácil Tomar essa atitude Do que Buscar a Deus Clamar Agir diferente Você vê que no dia Dessa batalha Em que ele se suicidou O Jonatas foi morto E tudo aquilo Foi em função De más decisões Que ele tomou O filho também morreu Então é o que muita gente faz Ele prejudica a família Ele prejudica A empresa Ele prejudica Não só a vida dele Ele prejudica Outros também Por causa do que? Por causa do espírito Que está dentro Da pessoa Quando Você vê que o Saul Ele tinha mais facilidade De falar sim Para as pessoas Do que sim Para Deus Ele não falava Você vê ele Ele não falando não Quando ele tinha Que falar não Mas para Deus Ele falou Então você vê que Algumas pessoas É mais fácil Ela Trabalhar para agradar Pessoas Do que trabalhar Para agradar Deus Isso é uma loucura Ela tem dificuldade De falar não Para uma pessoa Mas uma facilidade Imensa Para falar não Para Deus Você vê que Ah os 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 Soldados Eu Eu pequei Eles quiserem Eu atendi Fora que antes Ele estava jogando Só sobre os soldados E assim por diante Assumir Quem você é E Para que Enquanto não há É A pessoa não aceita Eu falo aceitar Não é aceitar que fique É aceitar que tem um problema Para poder trabalhar Naquele problema Porque se você não admite Bom Tem Tem um problema aqui Como é que você vai trabalhar Esse problema Como ele não aceitou Que ele tinha um desvio De caráter Ele não tinha caráter Ele era covarde Ele era fraco Ele nunca aceitou isso Só importava ser rei Ser rei Ser rei Ser rei Ter a coroa Só isso que importava O resto não importava Acontece que Para Deus importa Ele não estava lá Para ter uma coroa na cabeça E mandar E começar A possuir terras E riquezas E impostos E etc Ele estava lá Por um propósito Como Davi entendeu Qual era o propósito Da vida dele E cumpriu com o propósito E é o que cada um Tem que entender Davi entendeu Que a ideia Não era ele ter o poder E coroa na cabeça A ideia Era ele Realizar Um trabalho Para Deus E para o povo E as pessoas Têm que entender isso Você está aqui Com um propósito Deus tem uma obra Na tua vida E você tem que estar E permanecer Continuamente Numa submissão Deus espera Que o espírito De coragem Controle a tua vida Não o de covardia Deus espera Que você trabalhe Isso E pegue isso Com toda a força Na tua vida Para a tua vida Coragem De agir De mudar De tomar as decisões De enfrentar Enfim Coragem Aí você leva Para tudo Na tua vida Tem que levar Para todas as áreas Coragem não pode Estar numa área Ai eu tenho coragem Aqui mas não tenho aqui Não, 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 não Quando você passa A ter um relacionamento Com Deus O espírito De coragem É que deve dominar A tua vida Até porque está escrito Que Deus nos deu Espírito de coragem Não de covardia Então Para isso eu tenho coragem Para isso eu não tenho Então Que coragem é essa? Nós temos batido Muito nisso Vencer Uma tarefa interna Você pode ter tudo Para arrebentar Aqui fora Se você não mudar O que está aqui dentro Você nunca vai prosperar Você pode ser um gigante Aqui fora Mas se você for um anão Aqui Não vai mudar nada A covardia faz De um gigante Um anão Como a coragem Faz de um anão Um gigante O que está aqui É o que vai fazer Diferença Coloque-se em pé Por gentileza E sua mão no coração